Olá pessoal, segue mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa revista 4 rodas, a edição de número 392 de março de 1993. Edição 392, março de 1993, editora Abril, com essa linda capa, logos, tudo o que você precisa saber sobre o novo Vox, um médio conjeito espaço de carro grande, bem legal né? 10 motivos para você não comprar um Fusca, pôster com o calendário da Fórmula 1, apresenta isso aqui no final do vídeo, muito legal. Curitiba, 300 anos, roteiro da cidade que deu certo, conversível, X3 derrota o GSI, compramos um Honda Civic para rodar 60 mil kz, longa duração, segredo, pointer, a versão 4 portas do logos, olha que legal. Vou apresentar aqui no final do vídeo isso aqui, isso aqui é legal, muito lindo, muito legal poder ter isso aqui na coleção. Quero fazer um quadro disso ainda, sem mais delongas, vamos apresentar, olha que lindo. Absoluto. Eleito do ano só podia ser ele, Ômega CD, isso não é o absoluto hein, mas é o Ômega CD. Linda essa propaganda né? Como sempre falo aqui, vou passar aqui a revista em revista, esse é o absoluto. GLS. Apenas eternizando suas páginas aqui no YouTube, se caso alguém queira uma matéria específica, é só entrar em contato comigo aqui nos comentários ou no Instagram. Terei o maior prazer de enviar uma foto com a matéria para você poder ler. Vamos lá, propaganda da Gillette, cartas. Sempre muito legal. A premiada classe S da Mercedes, olha que lindo, sensacional. Nissan 300 EX. São Hot Wheels esse ano de 2022 com ela né? Tem um branco, vermelho, muito lindo. Lexus. Olha o golzinho meu, branquinho, azulzinho. Painel aqui. Agradecer a todos os amigos, apoiadores, carro de motorista, sempre muito legal. Amigos e apoiadores que sempre incentivam aqui no canal, muito obrigado viu? Muito obrigado, essa saga está linda, dá trabalho, mas é muito prazeroso poder fazer esses vídeos para vocês. Fórmula 1 provoca polêmica na Peugeot. Avalone, a estrela dos box, agora na Fórmula 3 italiana. Aí ó, caderno viagem. O longo duração, o novo Honda Civic. O máximo de tecnologia para o esportivo com motor de apenas 1.600 cílindros. Centímetros cúbicos aí ó. Olha o nosso ômegão, problemas no acabamento. Deveriam ser evitados pela fábrica. Com o que? Em favor do consumidor, está aí ó. Falta acabamento no carro de luxo. E filtração poeira na viagem argentina ao Temprão. Último teste na pista, o Versalhes, está lá no Rio de Janeiro. Troca de pneus enchiado nos freios aí, Ipanema. Queda em buraco no BR-116 afeta a suspensão do Santanão. Bom, mas nem tanto o Ninho Mille. Longa duração sempre muito legal, né? O GSI chegando no final, os freios finalmente voltam ao normal. O BR-SL, carro urbano, deixa repórteres a pé. Está aí a carta ao leitor de Carlos Costa, o redator-chefe. Como anda o novo Volkswagen Logos? Lindo, né? Clássico dos anos 90, o nosso Logos. Muito, muito honesto, muito competente. Ele foi bem projetado e oferece um porta-malas com 428 litros. Mas a carga chega até 688 litros, com o banco rebatido. Muito legal, né? É um carro bom de dirigir, com excelente posição para o motorista. Mas seu desempenho está longe de agradar os apressados. O câmbio EMA é um dos mais modernos do mundo. Garantindo precisão e facilidade nas trocas de marcha. Embora seja na transversal. Com duas versões de motorização, em três opções de preço, a Alck e a gasolina, ele briga com o Cadete Premium. Esse Logos, até hoje, você vê muitos rodando por aí na rua, né? Então é um carro que realmente foi muito bem desenvolvido. É um carro muito bom. Olha o Pointer chegando. Eis o Logos 4 Portas. O Pointer também era muito lindo, né? Flagramos o futuro carro da Volkswagen. Chega em agosto, com quatro portas e motor 2.0i. Dodge Intrépido. Lindo, né? Motor V6, estilo agressivo e inovador. Confort total. Eis a receita da Chrysler para um carro que merece o nome que tem. Intrépido. Lindo, né? Agora, o Alexandre Badulato fez um evento em seu museu. Um rapaz levou esse Dodge Intrépido lá para ele rodar. Ele andou e realmente é um carro muito bonito, né? Dodge. A marca volta ao Brasil depois de uma década de silêncio. Trigêmeos americanos. 10 motivos para você não comprar um Fusca. Não fala assim. Eu tenho muitos amigos apaixonados por Fusca. E eu, sou meu filho, sonho em ter um Fusca. Como que 10 motivos? Ele volta em agosto, tentando reviver sua época de ouro. Mas vai custar quase 7 mil dólares. E os tempos mudaram. Eu tive um Fusca 95 desses Itamares aqui. São um carro excelente, muito bom. E me arrependo de ter vendido o meu. Na época eu troquei por um outro carro. Muito mais caro na época. Devido a valorização. E ele valorizou muito mais depois. Enfim. Enfim. Era um biquíni de bolinha amarelinha. Tão pequenininho. Que legal a propaganda. Olha a curva. Os 10 motivos. Cara a cara com o parabris. Afinal, o que ele passa lá fora? Mecânica simples. Também falha. Caminhando contra o vento. Sem lenço e sem documento. Só as músicas antigas, né? Pais e Amor dos anos 70. 5. Força no pé na hora de frear. 6. O carrinho beberrão. 7. Acelera, acelera e nada. 8. Os trancos salovancos. Tá aqui, ó. Subi a rua Augusta a 120 por hora. 9. Apertado e barulhento. 10. Quanto mesmo ele custa? Enfim. Cinco vezes o avanço tecnológico de uma empresa não está no que ela faz, mas no que deixa de fazer. Enfim. É paciência. O Fusca veio. Ainda bem que voltou. É um carro que todo mundo gosta. Quer dizer, quase todo mundo gosta. Eu, particularmente, gosto muito. Então, foi legal a volta dele e durou pouco, né? Peugeot vem, mas em etapas. Tio Peugeot, em entrevista, um dos herdeiros da maior montadora francesa, com a Citroën, é o terceiro grupo automobilístico europeu, atrás apenas da Vox e da FIT. Ele trouxe a marca para o Brasil e promete mais. Tá aí, ó. Ferrari, a casa dos sonhos. Uma visita tradicional fábrica de Maranello. O império do automobilismo mundial. Ferrari, a casa dos sonhos. Uma visita tradicional à fábrica de Maranello. O império do automobilismo mundial. Olha que sonho. Que lindo esse lugar, não? Além do vermelho, mais 19 opções de cores para os clientes exóticos. A F40 aqui em linha. Que lindo, né? Que sonho trabalhar num lugar desse aqui, hein? Sensacional. Talento Made in Brasil. Uma legião de pilotos brasileiros está pronta para manter a fama do país no exterior. Olha que legal. Legal demais. Na Fórmula 3000, né? Tony Canaan. Nanan Figueiredo. Oswaldo Negri. Nelson Piquet aqui, ó. Bacana demais. Na Fórmula 3, igreja André Ribeiro será o primeiro piloto da Fortec. Guerra dos motores. Infelizmente, no Brasil, demanda dinheiro, né? Está faltando pilotos brasileiros na Fórmula 1. Enfim, é muito complicado hoje em dia. A guerra dos motores. Apesar da saída da Honda na Fórmula 1, a Renault tem a missão de provar aos inimigos que é a mais potente. Está aí, ó. O motor Ford é o recordista de vitória. Já ganhou 160 GPs. Calendário da Fórmula 1 93. Olha que legal o pôster. Ferrari 93A. Gerber Becker. Linda essa foto, né? A Ferrari sempre Ferrari. Olha o Barrichello. Primeiro ano na Fórmula 1 com a Jordan Hart. Aqui todos os GPs, né? Bem legal. Muito legal esse pôster. Alas da guerra e ousadia. Atrás da aparência tranquila do professor de história, o campeão da Fórmula Indy, Bob Reihau, esconde uma geniosa personalidade. Aí, ó. Curitiba. Curitiba é muito lindo. Bem legal. Vale muito a pena conhecer. Lugar incrível mesmo. Vá, fica lá, lá em Morientes, comer um barreado. Fique lá uns 5 dias passeando em Curitiba, que tem bastante opções para conhecer. Desafio no deserto. Está aí, ó. Maranhão agora. As dicas de viagem. Ah, o sabor do vento. Olha que comparativo lindo. Olha que foto incrível. As versões conversíveis de Escort 2.0 e XR3 e o Cadete GSI 2.0. Ali, o conforto e prazer em dirigir ao gostoso sabor da aventura e liberdade. Autoshopping. Mercado de automóveis. Aqui, a tabela de preços de novos e usados. O melhor motorista do Brasil é ele. Concurso e o melhor motorista do Brasil. Quatro rodas. O mineiro Paulo Roberto Costa. Balesteiros. Foi o grande vencedor da prova prática e de habilidade. Fatorou o título e ganhou um tempra ouro zero quilômetro. A regularidade em todas as provas premiou ainda outros quatro candidatos. Aí, ó. Sensacional, hein. Um ponto em comum entre os finalistas. A paixão por carros. Ah, que legal isso, né. Poderia voltar a ter isso novamente. Seria incrível. O ganheiro Márcio Carvalho levou o Uno. No prêmio de economia. Correio técnico. Novas figurinhas. Eu tenho esse álbum aqui. Apresentem num outro vídeo. Bem legal, né. Caderno vitrine aqui, ó. Rank pro meu amigo Maurício. Os nacionais, ó. Velocidade, só pausar o vídeo, ó. Consumo cidade. Consumo estragem. Frenagem, aderência, ruído, porta-malas. Temos também os importados, ó. Cachorro do vizinho querendo participar aqui também, infelizmente. Não tem como segurar. Aqui. Na trilha da modernidade. Chegamos ao fim. Mais uma linda edição. Vou apresentar-se aqui. Marlboro World Championship Team. Olha que legal. 20 anos na Fórmula 1. 13 títulos mundiais. 173 Grand Prix. 154 Polyposition. 88 pilotos. Olha que lindo. Sensacional. Grande prêmio Brasil Fórmula 1. Olha que propaganda linda de Interlagos. 26, 27, 28 de maio sem Interlagos. São Paulo. Lindo demais. Vou clá-lo aqui, ó. Como ele é. Isso aqui vale um quadro, não vale? Poxa vida. Eu sou apaixonado por esse tipo de coisa. Muito legal a propaganda aqui de Interlagos, né? Tá aí, ó. Mais uma linda edição apresentada. E eternizada. E seu suplemento. E mais um pôster aqui de Interlagos. A propaganda, né? Tá aí, pessoal. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe seu like. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga também no Instagram. ArrobaGarageDoChico. Até o próximo vídeo. Valeu!